Eu aprendi que a vida Não é fácil Sei que é difícil Prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos da sorria a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí já nos julgam fracassado E ao nosso lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogado a solidão É assim Nesse mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito Quem não tem não é ninguém E nem por isso vou deixar Me abater Sei que na lei de Deus Quem se assalta é humilhado E quem se humilha é assaltado Com o amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar Vou insistir Eu sei Que eu vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei Que eu vencerei Qualquer dia essa muralha vai cair Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Eu receberei Com muita honra A Antônia Gomes A honra é toda minha Cantora Tainara Vamos adorar a Deus É assim Neste mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito Vale muito Quem não tem Não é ninguém Nem por isso Vou deixar Me abater Sei que na lei de Deus Quem se exalta É humilhado E quem se humilha É exaltado Com amigo Ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza Na certeza que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar Vou insistir Eu sei Que eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei Que eu vencerei Eu vencerei Qualquer dia Essa muralha Vai cair Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Então receberei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O troféu da vitória Eu receberei 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 Eu aprendi que a vida Não é fácil Eu sei Eu sei Que é difícil Prosseguir Sei que quando Tudo está bem Aí não falta nada Não falta ninguém Amigos Pra sorrir A gente sempre tem Mas quando O plano Dá errar Aí te julgam Não fracassar E do teu lado Não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar Tua solidão É assim É assim É assim Neste mundo de aparência Só se vale O que se tem Quem tem muito Vale muito E quem não tem Não é ninguém Nem por isso Vou deixar Me abater Mas na lei Mas na lei de Deus Que se exalta É humilhado E quem se humilha É exaltado Com amigo Ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza Na certeza Na certeza Que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Voluntar Vou insistir Eu sei Que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei Que vencerei Qualquer dia Esta muralha Vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então Eu passarei E como recompensa De todas as lágrimas Que chorei O troço Eu da vitória Eu receberei De todas as lágrimas Eu te amo 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 Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu recebi O troféu da vitória eu recebi O troféu da vitória eu recebi